Na Ribeira, duas horas da manhã da segunda-feira, pico de jaca no varal dos amigos. Aí que eu achei que vai dar para escutar. Aí ó, bem nervosa, bem defensiva. O que eu vou fazer? Vou desarmar. Pega aqui, resgatada com sucesso. Vamos agora para a baixa perigosa que é a da caixa. Última a sair, a mão. Vem com a outra mão aqui, alguém para eu fechar. Esse aqui sem a mão, é o que é a mão. No trem. Um, dois. Resgatada. Gente, obrigado, 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 obrigado. Pronto, é aí ó. Ô galera, filma aqui. Depois de décadas e décadas, olha quem está fazendo resgate aí comigo. Filma aí você. É eu, é eu, é eu, é eu. É por ele aí que eu faço resgate. Tchau gente. Tamo junto, meus irmãos.